Fala galera, aqui é o Leo Vlogs, sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal Sim, o que você é Leo no título e na thumbnail, Leo Vlogs quer um editor Mas não é qualquer editor, Leo Vlogs quer selecionar os seus editores Então calma, calma, calma que eu vou explicar certinho pra vocês o que eu estou pensando E possivelmente eu posso abrir vagas pra você, inscrito meu, poder ser o meu editor E até possivelmente vir trabalhar junto com a equipe do canal Leo Vlogs Então antes de tudo, inscreva-se no canal, garanto seu like, veja o vídeo até o final E me siga no Instagram, arroba Leo Vlogs.t Vou explicar pra vocês direitinho como vai funcionar, certo, essa seletiva que eu vou mostrar Para vocês inscritos poderem ser possíveis editores aqui do canal Mas bora que bora que eu vou explicar pra vocês direitinho, por isso que é importante que vocês vejam até o final Então bora que bora ver o que o Leo Vlogs vai propor pra vocês Muitos de vocês sabem que sou eu que acabo produzindo as edições aqui do canal Não só desse canal, mas sim do meu outro São mais de 90 vídeos postados somente aqui na plataforma YouTube Editados pela minha pessoa Tirando outras edições que eu faço por fora Para outras plataformas que eu acabo implementando o meu trabalho A divulgação do meu trabalho Então chutando bem por baixo aí, são mais de 100 vídeos que eu faço por mês E totalmente os 100 vídeos são eu que produzo, edito e posto Então a minha equipe é conformada por mim mesmo Eu que edito tudo, eu que produzo tudo, eu que faço roteiro, caso algum vídeo precise de roteiro Eu que simplesmente organizo tudo dentro do meu próprio canal Só que de um tempo pra cá vocês vem me cobrando muito, vem perguntando muito pra mim Leo, por que você não acaba contratando um editor ou uma editora para trabalhar junto com você? Assim você pode, além de produzir mais conteúdo para nós, produzir os conteúdos mais diferenciados Além de você poder amplificar a sua equipe Vocês vem me falando bastante tempo isso Por que você não contrata alguém para trabalhar junto com você? Parte da edição Molecado, é muito mais complexo do que vocês podem imaginar Eu estou há 3 anos gravando conteúdo para a plataforma YouTube E simplesmente sou eu que sempre editei meus vídeos E é assim, eu gosto muito de editar meus vídeos, por mais que eu perca muito tempo Entre esses 3 anos sempre fui eu que editei meus vídeos E eu gosto muito do jeito que eu edito meus vídeos Eu gosto muito de editar os meus vídeos Porque eu edito do meu jeitinho, sabe? Daquele jeito que eu sempre gosto Coloco um videoclipe aqui, uma música aqui, uns efeitos sonoros ali De vez em quando uns efeitos visuais Minha edição é bastante básica E eu acho que assim, para acabar adquirindo um editor ou uma editora para vir trabalhar junto comigo Eu acho que agora não é o momento Por mais que eu queira fazer um teste com vocês Como assim, Leo? Vou explicar para vocês, molecada, direitinho como vai funcionar, beleza? Inúmeros youtubers já fizeram esse método E eu estou querendo aplicar aqui Quem me deu a ideia desse vídeo aqui E do próximo que eu vou gravar É o meu amigo R, que também é youtuber E ele falou que até mesmo ele vai participar desse vídeo Vou explicar para vocês direitinho como que ele vai se concretizar Vou gravar um vídeo aqui com vocês Falando que eu quero contratar um editor ou uma editora para vir trabalhar junto comigo Caso você tenha interesse Eu vou deixar um link na descrição do próximo vídeo Vou deixar um vídeo de um minutinho E você simplesmente vai baixar esse vídeo Vai jogar no seu editor E vai editar do seu jeito E depois vocês vão me mandar esse vídeo Ou por drive, ou por e-mail Que eu vou disponibilizar no vídeo, certo? Depois que vocês editarem Vocês vão me mandar E eu vou reagir esse vídeo aqui E assim a edição que eu mais gostar Eu vou acabar elogiando E até possivelmente contratando para vir trabalhar junto comigo Mas lembrando Lembrando, eu quero que vocês editem do jeito de vocês E também para você que acompanha o canal Você já sabe o estilo de edição que eu uso E o estilo de edição que mais eu vou gostar Então para você que acompanha os vídeos aqui do canal Sabe que eu gosto de um videoclipe Com uma música diferenciada Com uma eletrônica Sabe que eu gosto de alguns efeitos sonoros Então se você acompanha aqui o canal Você já sabe o tipo de edição que eu uso Então você vai ter bastante vantagem Sobre as outras pessoas que não acompanham o nosso canal diariamente E meus manos Este aqui é o editor do YouTube Studio Não é o editor que eu uso Pois o editor que eu uso Eu já já vou mostrar para vocês Mas este aqui é o editor do YouTube Studio Tem como você aplicar corte Certo? Para você que não conhece Este aqui é o YouTube Studio do computador Beleza? Este aqui é simplesmente como você vai aplicar o seu corte Você vem aqui e seleciona Certo? Aqui é para desfocar Você tem como desfoque personalizado Ou desfocar um rosto Mas para desfocar um rosto Ele precisaria simplesmente identificar meu rosto Neste frame aqui Iria detectar e iria aplicar o blur Certo? O que mais? O áudio Caso você queira adicionar algum áudio Da biblioteca do YouTube E a tela final Simplesmente para passar aqueles cards Aquele modelo Para simplesmente usar aquele finalzinho Onde é simplesmente isso daqui É a tela final Vocês viram aí molecado O que é simplesmente a tela final? Por mais que essa explicação minha Foi muito básica Foi muito, muito, muito rala Vocês conseguiram ter uma base Do que é o editor do YouTube Studio Agora eu vou mostrar para vocês Como que é o editor que eu uso Para editar os vídeos aqui do canal Então bora que bora Então bora que bora Molecada Já estou aqui dentro do meu editor Lembrando que eu gravo Edito No meu celular Certo? Eu gravo os vídeos no celular Edito no celular Subo os vídeos no celular A única coisa que eu uso O computador É simplesmente para fazer o CEO Em questão de título Descrição Tag Dentre outras coisas Nesse editor aqui Que eu estou mostrando para vocês agora Eu uso para editar meus vídeos E uso também para fazer as minhas Devidas thumbnails Beleza? O vídeo que eu estou mostrando para vocês agora Aqui no meu editor É o vídeo que vocês estão vendo até agora Certo? É o vídeo da gente falando Que é o Vlogs Que é um editor Vou explicar para vocês Como que funciona o editor Caso você não conheça Beleza? A primeira camada aqui É o vídeo em si Certo? Como vocês podem ver É eu falando aqui Certo? Normalzinho, padrão A gente adiciona No início da nossa edição Na primeira camada Nós já temos os efeitos Molecada Que é simplesmente O efeito de se inscrever-se E simplesmente O efeito Também do meu Instagram Que é ArrobaLeoVlogs.t Lembrando que esses dois efeitos O efeito de ArrobaLeoVlogs.t E o efeito de Se inscrever-se Os dois são em chroma key Então você tem que retirar O fundo deles Você vem aqui Aperta Simplesmente Cadê? Em questão de chroma key Você tem que retirar O fundo dele Ó Porque ele é assim Originalmente Certo? Então eu tenho que vir aqui Apertar E regular aqui o chroma Pra ficar tudo certinho Pra vocês não ficar Simplesmente com uma borda Verde no meio da tela Beleza? Por mais que Já teve em vidros Que eu acabei esquecendo De retirar Então é assim que fica O efeito Sem o chroma key E com o chroma Fica com uma borda Zona verde Extremamente gigante Embaixo do efeito Que eu acabei de mostrar Pra vocês Fica a linha de música A trilha sonora Certo? Que é assim Eu devido Escolho uma música Eletrônica Do meu estilo Ou que combine Bastante com o vídeo Aqui eu acabei escolhendo Simplesmente Olhos de Diamante Do NSC Que não tem copyright Não tem nada É uma música muito top Muito, muito zica E eu deixo regulado O áudio dela Certo? A potência do áudio Em 3% Beleza? Então como vocês podem ver O meu vídeo Ele tem pouquíssimos cortes Até você ver no meu vídeo Você pode perceber Tem vídeos que obviamente Vai ter mais cortes Porque eu erro mais Preciso de um vídeo Com uma narrativa Mais concentrada Certo? Mas por mais que eu tenha Uma adicção muito horrível Por incrível que pareça Nos meus vídeos Eu erro bem pouco Então aqui a transição De um take pra outro Eu uso simplesmente O efeito de glitch Certo? Que é esse efeito Que fica Trimelicando a tela Beleza? E ó Cortes Bem simples ó Só pra troca de cena Entendeu? Porque ali eu errei Outro corte aqui ó Bum Trocou Porque eu sempre erro Em finais de palavra Em final de palavra Eu sempre erro muito Então eu sempre tenho que cortar Então pra você Que vai editar meu vídeo aí Você já tem que saber Diz daí Aqui como vocês podem ver Tem uma transição de música Passou de Óleo de diamante Obviamente estou traduzindo né Óleo de diamante Para simplesmente Essa música aqui ó Essa aqui Que tá aparecendo aqui Que tem um nome super estranho Mas também é da NSC Que não tem copyright Eu fiz uma transição Bem gradual da música Certo? O final dela foi Simplesmente abaixando o áudio E para entrar a outra música Eu tive que elevar o áudio Para fazer a transição De uma música pra outra E você pode perceber Que essa música aqui ó A nova que eu tô clicando agora E mostrando pra vocês É uma música mais baixa Então eu coloquei em 5% De capacidade De exposição do áudio Certo? Por que eu coloquei isso? Porque tempos depois Segundos depois Iria vir um videoclipe Né? Que vocês acabaram de ver aí Que no videoclipe Eu normalmente Sempre deixo padrão No meu editor pelo menos né Eu vou falar essa faixa de áudio 40% Certo? Porque no meu editor Eu sempre gosto de fazer Essa transição aqui de áudio 3, 2, 1 E videoclipe Muito, muito simples Legalzinho E aqui eu já alterno O clipe de novo Certo? Coloco um texto São Paulo Faço ele aparecer bem Devagarinho Ele vai ficar 1, 2, 3 E ele já some novamente E aqui já tem novamente Uma graduação Do nosso áudio Que vai mudar E já muda O take Molecada Então assim Você Vênus aqui Você que é editor Ou editora Você já conseguiu entender O jeito que eu gosto Uma edição bem básica Pouquíssimos cortes Somente onde que eu erro Obviamente E Efeito só onde é necessário Uma música bem animada Bem empolgante Obviamente sem copyright Senão não tem como Postar o vídeo E Videoclipes Em finais De conclusão de frase Como assim, Leo? Quando acaba uma frase Quando acaba uma conclusão Do tema Eu sempre coloco um videoclipe Com uma música bem animada Pra assim a gente conseguir Ingressar no próximo tema Na próxima pauta Bom, agora vocês conseguiram Simplesmente Prestar mais atenção O quão difícil É editar um vídeo Por mais que a minha edição Seja muito básica Não seja comparada Com uma edição De Lucas Lira De TED São umas edições Muito, 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 muito Elaboradas Como o do Gusta Quando ele fazia conteúdo Para o YouTube Não são aquelas edições Extremamente elaboradas Com muitos efeitos Visuais Muitos efeitos sonoros Vocês podem perceber Que a minha edição É mais básica Só que tem algumas coisas Que você tem que parar E prestar mais atenção Naqueles vídeos Clipes Onde aparece A cidade de São Paulo Alguns takes Com música mais alta Tem que sempre ser Em conclusão De tema Certo? O tema do vídeo É Mostrando a minha Bike Beleza Eu passo os três primeiros minutos Falando sobre a minha bike Beleza Acabei esse tema Você coloca um videoclipe Alternando entre os dois vídeos Certo? E com música no fundo Não pode passar de 20 segundos Esse videoclipe No máximo Ali chutando bem alta Ali 15 segundos Ali de videoclipe Aí eu já ingresso Em outra Em outro tema Isso aí Para gerar também Retenção de vídeo Então é bem mais difícil Do que vocês poderiam imaginar Então molecada Acompanhe Acompanhe Seu nosso vídeo Do canal Porque provavelmente O próximo vídeo Que eu irei lançar Será Simplesmente Onde você Pode editar um vídeo meu E eu Irei reagir Aqui no canal Então é isso Molecada Tamo junto Ali é nóis E fui Um beijão Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Muita gente vem pedindo Para me mostrar Como que eu edito meus vídeos Acabei mostrando aí Um trechinho aí Desse vídeo De como ele foi editado Beleza? Então é isso Molecada Tamo junto Ali é nóis E fui Um beijão Até a próxima Dois vídeos Por dia aqui no canal 11 horas da manhã E 8 horas da noite Tamo junto Ali é nóis E fui Tchau Tchau Tchau